Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Há 29 anos, São Paulo conquistava o bicampeonato na Copa Libertadores. Relembre! Há 29 anos, em 26 de maio de 1993, o São Paulo ergueu a taça da Copa Libertadores pela segunda vez, sendo o primeiro título conquistado no ano anterior. Mais 10 motivos para namorar uma pessoa de Sagitário mais previsões de Nostradamus. Asteróide e fim de todo o mundo. Mas confira três novas leis de trânsito que talvez você não conheça mesmo com uma temporada complicada em questão de calendário, onde o São Paulo chegou a jogar 16 vezes em 30 dias e se recusou a disputar o torneio Rio-São Paulo por falta de data. O tricolor paulista começou sua trajetória na Libertadores de uma forma mais tranquila. Por ter garantido triunfo no ano anterior, entrou na segunda fase da competição, já no mata-mata. E, finalmente, o último combatido na final de 1992, o Nevels Old Boys. Embora na primeira partida a equipe argentina tenha vencido, o jogo de volta, disputado no Morumbi, contou com a goleada de 4 a 0 do São Paulo. Mesmo com o raio enfaixado, com o pulso quebrado. Nas quartas eliminou o Flamengo, que naquele mesmo ano enfrentou novamente na Supercopa da Libertadores. Nas semifinais, encontrou o Serro Portenho. A final foi definida em um confronto contra a Universidade Católica, que se classificou após eliminar o América de Cali. O primeiro jogo da última etapa foi disputado no estádio do Morumbi. O tricolor paulista proporcionou a maior goleada da história das finais da Libertadores, ao garantir a vitória por 5 a 1, com gols de Lopes, contra, Vitor, Gilmar, Rai e Miller. Na partida de volta, o adversário do São Paulo venceu por 2 a 0, o que não influenciou em nada no placar final. Assim, a equipe treinada por Tele Santana, conquistou a América pela segunda vez. Relembra a escalação da etapa final. Clube Deportivo Universidade Católica 2x0 São Paulo Futebol Clube Kduk. Wirt, Romero, Vasquis, Barreira e Contreiras, Cardoso, Parraguis, Lep, Capitão e Lunari, Tuper, Reynoso, Almada e Pérez. Técnico, Inácio Prieto. Gols, Lunari, 9-1. Almada, Pênalti, 15-1. SPFC, Zete, Vitor, Toninho Cerezo, Valber, Gilmar e Marcos Adriano. Pintado, Dinho, Cafu e Raí. Capitão, Palinha e Miller. Técnico, Tele Santana. Árbitro, Juan Francisco Escobar, Paraguai, Público, 45 mil pessoas.